Clube Doraújo Bateu nervoso quando eu recebi aquela ligação E vi que cê tinha trocado a foto Eu já sabia qual era o assunto que ia acabar tudo Tinha que pensar num jeito pra mudar essa reta final Só de imaginar você solteira, eu tô passando mal Eu não podia te perder de jeito nenhum Senão eu iria sofrer mais do que naquele sete Uma vez que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, cê tá perdida Meu coração é a de despedida, se vira Uma vez que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, cê tá perdida Meu coração é a de despedida Ficha Clube Doraújo Bateu nervoso quando eu recebi aquela ligação E vi que cê tinha trocado a foto Eu já sabia qual era o assunto que ia acabar tudo Tinha que pensar num jeito pra mudar essa reta final Só de imaginar você solteira, eu tô passando mal Eu não podia te perder de jeito nenhum Senão eu iria sofrer mais do que naquele sete ano Uma vez que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, cê tá perdida Meu coração é a de despedida Se vira Uma vez que você me aceitou na sua vida Não tem devolução, cê tá perdida Meu coração é a de despedida Fica Ai, 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 ai Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com o perdido da ruína пот Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bateu nervoso A CIDADE NO BRASIL